Mr. Negas, topa la mascara, sexy lunila, ai 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 Olha só quem chegou bebê, a tropa da lute nila Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 toma Só senta dona, toma, 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 toma One punch nela, two punch nela, G punch nela, four Sexy lunila, go tatiana, back it up and in a sword I make it jump up, bam, bam, jump up I make it jump, 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 make it jump up Jumbo 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 DJ Snake chamou Ludmilla E a putaria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada Sentada braba Dá uma sentada Sentada brava Toma, 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 toma Sucadona, 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 toma, toma Me gusta no chulo, te gusta mi bunda Tres pétalos de antes que se hunda Te estás metiendo en agua profunda A ese lápiz, sacale punta Papi, dale dulce, te rinco bien rico Lo que quieras, eu te lo explico Caipirinho, te saco el jujito Me go a toa, yo no me limito Toma, toma, desnúdate Porque vamos a sudar Toma, toma, si no no la mente Te dejo jugar Toma, toma, desnúdate Porque vamos a sudar Toma, toma, un poquito más Vaya que te va a juquear Olha só quem chegou, bebé Atrapada a luz de nila Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Sucadona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma, toma Sexy Lumila Toma, Toma Em me galena canada Toma, Toma Como é no filho da nada Lumila Mariah Topo la mancara Mr. Vegas